Oi moça! Oi moça! Beleza? Eu preciso da sua ajuda. Você é o técnico dessa coisa, né? Sim, sim. Então, eu vou falar pra você que é o seguinte, eu tô desconfiada que meu marido tá me traindo. Ah, sim, certo. Tô desconfiada. Porque assim, ele fica me ligando falando assim, ah, eu vou demorar um pouquinho no trabalho hoje, eu vou me atrasar. O que que eu fiz? Acontece. Acontece, tudo bem, uma vez ou outra, não quase todo dia, né? Ah, sim, é. Eu fui no serviço dele. Você foi? Ele não tava lá. Nossa. Não tava. Aí, eu pensei assim, ele só pode ter ido em algum lugar aqui... Jogar bola. Porque ele tem espelho no teto. Espelho no teto? É. Nossa. Eu fui nesse lugar que tem parte do serviço dele. Eu não vi ele lá. Porque eu tenho certeza que algum amigo dele ligou pra ele avisando que eu tava indo lá. Certo? Certo. Só que eu senti o perfume dele lá. Você sentiu o perfume dele lá? Nesse lugar, eu tive o perfume dele lá, moço. Tive o perfume dele lá. Mas, às vezes, era outra pessoa que não usou o mesmo perfume. Duvido, moço. Duvido. Fui eu que comprei só pra ele. Só pra eu sentir. É o que ele cheia. Porque aconteceu pra mim saber. E o que eu posso te ajudar nesse caso? Eu quero que você pegue as imagens de segurança pra mim. Mas, moça, não tem como eu pegar as imagens de segurança. Não, moça. Mas não tem como eu te ajudar nesse caso aí, moça. As câmeras, as imagens, são lá desse lugar. Não tem espelho. É isso que fornece imagem. Como é que eu vou pegar as imagens lá? Tem que ter a câmera. Tem que ter os equipamentos. E eles não vão querer te oferecer, não. Isso daí você tem que entrar na justiça, brigar lá, pra ver se eles vão poder te ajudar. Mas aí é quebra de privacidade. Duvido que eles vão liberar pra você. Tem que ter as câmeras, moço? Tem, tem que ter as câmeras. Não tem problema, não. Isso daí eu resolvo fácil. Tá aqui, ó. Tudo aqui. A câmera tá tudo aqui, moça. Só pegar as imagens. Meu... Moça, o que você tá fazendo com essas câmeras aqui? Você pegou essas câmeras? Você roubou essas câmeras lá, moça? Eu roubei. Roubou? Ué. Não, moça, mas não é assim que funciona. Não consigo tirar as imagens da câmera. Eu preciso do DVI, aquele... É um equipamento que as câmeras ficam conectadas e fica tudo só o lado. Eu preciso ver esse equipamento. Tem problema, não. É um negócio quadrado, né? Tá aqui, ó. Tá na mão. Tô. Você roubou isso? Roubei, moço. Vê aí pra mim. Não ia parar aí, não é perigo. Moça, eu não posso fazer isso, moça. Infelizmente, eu vou ter que chamar a polícia. Não, vai sujar minha loja aqui, moça. Você tá ficando louca? Não, moça. Nada a ver, vai só mais de cair da seu talento. Moça, eu já sei. Você tá cobertando ele também. Você tá assim com ele. Tô querendo me ser gostoso, moça. Tenho certeza. Eu vou em outro lugar. Eu vou descobrir o que tem dentro desse negócio. Mas eu vou. Ah, eu vou. E aí, eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. O que é isso?